Olá, está no ar o Destaques da Semana. A partir de agora, você vai acompanhar um resumo do que foi notícia no Estado e na Assembleia Legislativa. Confira os principais assuntos desta edição. Comissão de Finanças apresenta calendário de tramitação de três projetos que tratam do orçamento estadual. Lei que amplia a faixa de microprodutor em Santa Catarina é sancionada. CPI do aborto é instalada no Parlamento. E ainda, em mês de outubro rosa, novos remédios garantem qualidade de vida para pacientes com câncer. Estas e outras informações você acompanha a partir de agora no Destaques da Semana. Fique com a gente! Após a suspensão das reuniões permanentes por conta do período eleitoral, os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia retomaram os trabalhos e aprovaram o cronograma de tramitação de três projetos que tratam do orçamento estadual para o ano de 2023. Os deputados membros da Comissão de Finanças e Tributação aprovaram o cronograma de tramitação de três projetos de lei relacionados ao orçamento estadual para o ano de 2023. O presidente do colegiado, o deputado Marcos Vieira, foi o relator das três matérias que tem origem no Executivo. O 0.313 trata da revisão do PPA, que é o plano plurianual que vai até 2023. O 0.314, nós também aprovamos o cronograma de tramitação da Lua, a chamada Lei Orçamentária Anual, aquela que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2023. O orçamento terá aí aproximadamente quase 44, 45 bilhões de reais. Então, são dois importantíssimos projetos de lei que começam a tramitar na Comissão de Finanças e nós queremos dar pronto para o plenário, para o senhor deputado Márcio Sopelsa, até o início de dezembro. O terceiro PL trata do pagamento das emendas impositivas aprovadas na Lua de 2021. As emendas devem ser pagas pelo Executivo Estadual até o fim deste ano. Esse projeto de lei trata das adequações dessas emendas parlamentares, onde os senhores deputados terão condições de fazer a troca de município, ou seja, do destino, o município ou outro, mas não poderão mudar o valor e nem o objeto. Ou seja, se lá atrás o deputado apresentou emenda parlamentar impositiva na área da educação, uma modificação tem que ser apresentada novamente na área da educação. O presidente da comissão definiu em seu relatório, aprovado pelos demais parlamentares, que a conclusão das análises do plano plurianual e da lei orçamentária anual deve ser lida até 16 de novembro. O projeto original da Lua prevê um crescimento de 16,5% na receita total para 2023, em comparação a este ano. Já o plano plurianual 2020-2023 inclui nove sub-ações, a maioria para o transporte, saúde e assistência social. E ainda falando da Comissão de Finanças, os deputados também aprovaram um projeto de lei que trata do comércio de combustíveis no Estado. A proposta tem o objetivo de dispensar os postos da exigência de instalação e manutenção de equipamento, de monitoramento ambiental e medição volumétrica até 2024. Deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram a admissibilidade do projeto de lei de autoria do deputado Mauro de Nadal, que trata da fiscalização e coibição da comercialização irregular de combustíveis. O relator foi deputado Fernando Krelin. A proposição foi aprovada na forma da emenda substitutiva global na Comissão de Constituição e Justiça e remetida ao colegiado. A emenda propõe a revogação exigida na legislação original que obrigava a instalação do MVC, o medidor volumétrico de combustíveis, pelas revendas catarinenses. Além disso, também pretende estabelecer que o crédito presumido reservado para subsidiar novas instalações seja revertido para costeio de indenizações nas hipóteses em que o comerciante tem instalado o equipamento. Outro PL aprovado é de autoria do deputado Bruno Souza, que dispõe sobre o ambiente regulatório de produtos e serviços experimentais. Houve devolução de vista sem nenhuma manifestação. O parecer favorável do relator, deputado Silvio Drevich, foi seguido pelos outros parlamentares. E já está em vigor no Estado a lei que amplia a faixa de enquadramento na categoria de microprodutor primário de Santa Catarina. Com a nova lei, mais produtores terão acesso a tratamento tributário favorecido e simplificado. Já está em vigor a lei que amplia a faixa de enquadramento na categoria de microprodutor primário de Santa Catarina. A medida foi proposta pelo Poder Executivo em setembro, quando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Macir Sopelsa, do MDB, ocupou o cargo de governador em exercício. O texto aumenta de R$ 360 mil para R$ 500 mil o valor da receita anual bruta adotada para o enquadramento na categoria de microprodutor primário, de acordo com o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O ajuste feito nessa legislação foi para que esse valor, ele seja vinculado ao PRONAF, ao CAF ou ADAP, né? Que é o que a gente utiliza para dizer que um agricultor é um agricultor familiar. Então, a gente consegue enquadrar os dois, né? Tanto o agricultor familiar, ele consegue ser o microprodutor primário, né? Ele fica com a mesma legislação, com o mesmo valor, ele é atualizado automaticamente agora, quando se reajusta lá no PRONAF. Então, todo agricultor familiar enquadrado no CAF ou na DAP, ele pode também, né? Se ele tiver os outros critérios para enquadramento, ele então continua sendo o microprodutor primário e pode ter os benefícios, então, que é o tratamento favorecido e simplificado, né? Para o microempreendedor primário aqui em Santa Catarina. Com isso, serão beneficiadas com tratamento tributário diferenciado e simplificado pessoas ou famílias que têm atividades ligadas à agricultura familiar, ao turismo rural e à pesca artesanal. Quando a gente fala agricultores, é uma gama bem grande. Não se limita apenas àqueles que trabalham com a terra, mas, assim, entra aqui a silvicultura, a floricultura, o pessoal do extrativismo, da maricultura, da apicultura, e todos eles estão dentro desse grande grupo agricultura familiar. Então, eles precisam se enquadrar e por isso que o valor é bem importante, né? Quanto maior a renda anual, então, menos benefício, na teoria, esse agricultor precisa, porque ele já está crescendo e está se desenvolvendo. Então, isso é realmente pensado para os pequenos, uma fórmula de estimular os pequenos que vão utilizar, então, o seu bloco de notas, né? As notas fiscais eletrônicas, então, a partir de 2023, vão poder estar utilizando essas notas para vender os seus produtos e ainda tendo, então, essa isenção do ICMS mantida, né? E você vai ver, depois do intervalo, instalada no Parlamento a CPI que vai apurar o caso de interrupção na gravidez de uma adolescente em Santa Catarina, em instantes, aqui no Destaques da Semana. A Assembleia Legislativa instalou a CPI do aborto que vai apurar o caso da menina catarinense de 11 anos de idade, vítima de estupro e que fez um aborto legal com sete meses de gestação. As reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito deverão ocorrer de forma sigilosa no Parlamento. Confira mais detalhes na reportagem de Maria Helena Sares. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina instalou a CPI do aborto em reunião presidida pelo deputado Ismael dos Santos, que, como prevê o regulamento da Casa, tem o maior número de mandatos entre os integrantes. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai apurar o caso da menina de 11 anos, vítima de estupro, que teve a gestação interrompida em Florianópolis no sétimo mês de gravidez. O caso ganhou destaque nacional após publicação, em junho, nos sites da Intercept Brasil e Catarinas. No início de maio, médicos do Hospital Universitário de Florianópolis se recusaram a interromper a gravidez, que na época já era de 22 semanas. Após a repercussão do caso, a menina obteve autorização judicial para realizar o procedimento, mesmo faltando dois meses para o parto. O requerimento para a abertura da CPI foi apresentado pela deputada Ana Campagnolo e contou com a assinatura de outros 21 parlamentares. Durante a reunião de instalação, a deputada foi eleita relatora da comissão. O objetivo da parlamentar é apurar possíveis excessos que tenham sido cometidos durante o caso. Nós temos o caso de uma menina de 11 anos que estava em situação de abuso, temos o caso de um bebê de sete meses extremamente viável, o que quer dizer viável, um bebê que tinha condições de sobreviver fora da barriga da mãe. E o que nós acompanhamos foi o lobby abortista e o lobby feminista, vazando informações sigilosas, utilizando a mídia para mentir e causar comoção popular e assassinar um bebê. Nós precisamos estudar esse caso e investigar essa competência dos deputados nesta comissão. Sete deputados integram a CPI. Além da relatora, a deputada Ana Campagnolo e do deputado Ismael dos Santos, eleito presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, fazem parte do colegiado o deputado Gessé Lopes, eleito vice-presidente, e os deputados Sérgio Mota, Felipe Estevam, Jair Mioto e Fabiano Dalluz. Os dois últimos participaram de forma virtual. Nesta primeira reunião, os deputados aprovaram requerimentos da relatora para que as reuniões da CPI aconteçam de forma sigilosa e dispensem a exigência de quórum mínimo para as oitivas das testemunhas, com o objetivo de preservar dados e os menores de idade envolvidos. A expectativa é que a CPI encerre os trabalhos até dezembro deste ano. Esperamos ter uma ampla cooperação do Ministério Público, acho que essa parceria é fundamental, e ela se torna relevante porque é um assunto que diz respeito a questões sociais, de costumes, de princípios, de valores, que ditam e regram a vida de todos os catarinenses. A próxima reunião, já sigilosa, ficou agendada para a próxima terça-feira, dia 18, a uma hora da tarde. E olha, a falta de moradias e despejos de cidadãos catarinenses são um problema em Santa Catarina. Pensando nisso, a Comissão de Direitos Humanos do Parlamento aprovou a realização de uma audiência pública sobre o tema ainda este ano. Em requerimento apresentado à Comissão de Direitos Humanos, o deputado Padre Pedro Baldiceira propõe a realização de uma audiência pública sobre os despejos administrativos sem mandado judicial e sobre a crise de falta de moradia em Santa Catarina. O parlamentar cita duas situações que devem ser tratadas no encontro. Uma delas é o despejo na ocupação Vila União, em Fraiburgo, no meio oeste do Estado, em julho deste ano. Outra situação é a ameaça de despejo e desapropriação de 300 famílias que vivem nas comunidades Benjamim e Fé em Deus, em São José, na Grande Florianópolis. O debate está programado para o dia 8 de novembro no Auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa, a partir das 7 horas da noite. Outro evento aprovado pela comissão é o Encontro dos Conselhos de Direitos Humanos da Região Sul. A atividade foi solicitada pelo deputado Fabiano Dalluz e deve ser realizada nos dias 25, 26 e 27 de novembro no plenarinho da Assembleia Legislativa. O Dia Nacional de Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher, uma data simbólica que busca conscientizar a sociedade sobre esse tipo de crime ainda tão presente no Brasil. E apesar dos avanços na legislação, os números ainda preocupam. Só nos primeiros nove meses de 2022, 40 mulheres foram vítimas de feminicídio em Santa Catarina. Na Assembleia Legislativa, estruturas como o Observatório e a Procuradoria da Mulher atuam para garantir a proteção aos direitos do público feminino. Confira mais detalhes na reportagem de Deluana Bus. Uma posição que envergonha e entristece. Segundo o levantamento feito pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de feminicídios do mundo. A cada 100 mil mulheres, 4,8 perderam a vida em homicídios motivados por violência doméstica ou discriminação de gênero. Em Santa Catarina, só nos primeiros nove meses de 2022, 40 mulheres foram vítimas de feminicídio. Nesse mesmo período, segundo dados da Polícia Civil do Estado, foram registrados mais de 65 mil boletins de ocorrência envolvendo violência contra a mulher. Foram mais de 25 mil registros de ameaça, quase 14 mil de lesão corporal, quase 8 mil registros de injúria, mais de 3 mil por danos e 2.500 registros de descumprimento de medida protetiva. Para ajudar a proteger mulheres vítimas de violência, a legislação brasileira ganhou alterações. Em vigor desde 2006, a Lei Maria da Penha consolidou ações de enfrentamento a abusos, agressões e crimes motivados por discriminação de gênero. Promulgada em 2015, a Lei do Feminicídio passou a prever circunstância qualificadora do crime de homicídio e incluiu o feminicídio no rol dos crimes hediondos. O combate a esta forma de violação de direitos humanos, que é a violência contra a mulher, se faz de mãos dadas entre Estado e sociedade. Por isso é importante o apoio que se dá às pessoas conhecidas, a familiares, a amigas que sofrem essa forma de violência. Em Santa Catarina, há uma rede importante de enfrentamento a toda e qualquer forma de violência. Você pode acionar a Polícia Civil através do telefone 181, através do WhatsApp 489-884-40011. Esses dois canais recebem denúncias anônimas e também através da Delegacia Virtual da Mulher, onde a mulher que sofre violência, ela pode fazer um boletim de ocorrência a partir do lugar onde ela se encontra, de sua casa, do seu trabalho. Ela não precisa mais ir até a Delegacia de Polícia para fazer uma ocorrência. Ao longo dessa semana, se comemora em todo o Brasil o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher. Em Santa Catarina, o Observatório da Violência contra a Mulher, sediado na Assembleia Legislativa, pode ser contactado através do telefone 48-321-2777 ou do e-mail ovmulhersc.gmail.com. Denunciar e ajudar quem sofre violência é essencial. Lembramos que somente se combate violência através de ações de mãos dadas entre população e comunidade. Nenhuma forma de violência pode ser tolerada. Por isso, se você tem alguma amiga, apoie esta mulher. Ajude a enfrentar esta forma de violência. Nós, da Polícia Civil, estamos prontos para receber a denúncia, para investigar e prestar todo o apoio que você precisa. Lembre-se, o combate a esta forma de violência é dever de todos. Depois do intervalo, nós vamos falar do outubro rosa, mês de conscientização para os cuidados de prevenção ao câncer de mama. Novos remédios garantem qualidade de vida para pacientes. A gente volta em instantes, não sai daí. A próxima legislatura do parlamento ganhou uma nova composição. Após o primeiro turno das eleições gerais, 16 deputados eleitos vão exercer o cargo pela primeira vez e 24 parlamentares foram reeleitos. Confira agora o perfil dos 40 deputados estaduais escolhidos pelos catarinenses. As eleições do início de outubro definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento. Conforme levantamento, feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com nove parlamentares. O Sul vem em seguida com oito deputados. A Grande Florianópolis contará com sete parlamentares, enquanto o Norte terá cinco deputados. O Planalto Serrano ficará com três representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. Oito eleitos se declararam empresários e outros oito se declararam advogados. O Parlamento contará ainda com quatro jornalistas, duas professoras e dois engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no Parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas cinco mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas três. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campanholo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. Por ser o mais velho, é ele que presidirá a sessão solene de posse dos deputados eleitos em fevereiro de 2023. E ainda falando em eleições, o serviço do Disque Eleitor do TRE de Santa Catarina recebeu no primeiro turno mais de 17 mil chamadas. A principal dúvida dos eleitores foi sobre os locais de votação. Segundo o TRE, as chamadas aumentaram em comparação às últimas eleições gerais de 2018. Só no último dia 2, primeiro turno das eleições, o Disque Eleitor do TRE de Santa Catarina atendeu 13 mil chamadas. Os servidores da Justiça Eleitoral montaram uma força-tarefa para ampliar o atendimento ao eleitor de 22 de setembro até o dia do pleito. No total, foram 17 mil 266 chamadas telefônicas nesses dez dias. Mais de 12 mil ligações, 73% do total, foram para tirar dúvidas sobre o local de votação de pessoas que não sabiam o número da sessão. Os servidores também atenderam quase 1.500 chamadas, 8,5% do total, de eleitores que queriam informações sobre a regularização do título para poder votar. Outras 893 chamadas foram para tirar dúvidas sobre justificativa da ausência no dia da votação. De acordo com os servidores, só no domingo de eleições foram 13.155 atendimentos. No dia 1º, véspera da votação, foram 512. Em 2018, nas eleições gerais, o número de chamadas telefônicas foi menor. O TRE registrou um total de 10.154, sendo que 9.570 foram feitas no domingo do primeiro turno e 584 na véspera. Em comparação com o pleito deste ano, em 2022, houve um aumento de 70% no número de chamadas para o disco eleitor. Já em 2020, ano de eleições municipais realizadas durante a pandemia, quando o atendimento presencial esteve prejudicado, a Força-Tarefa realizou mais de 21 mil atendimentos. Foram 14 mil no domingo de votação e mais de 1.200 no sábado anterior. Comparando os dados das eleições deste ano com aquela situação de 2020 fora da normalidade, houve redução de 22% no número de ligações para o 0800. Ainda segundo os servidores, este ano o eleitor contou com outros meios de atendimento, além do 0800. Desde o início da pandemia, o TRE incrementou e melhorou alguns canais de comunicação com o eleitor, como o número de WhatsApp do TSE para esclarecimento de dúvidas do eleitor, que é o 9637-1078-61. Tem também o e-título com várias informações e as próprias páginas oficiais na internet do TSE e do TRE de Santa Catarina, que já tiram grande parte das dúvidas do eleitorado com atendimento virtual e automatizado. Outubro Rosa é um mês de conscientização para a prevenção do câncer de mama, o tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o mundo. Só no Brasil, cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama foram estimados em 2021. Os números preocupam, mas com o avanço da medicina, da ciência e da pesquisa, novos remédios garantem qualidade de vida para essas pacientes. Confira agora na reportagem de Rubens Cardiga. As estatísticas não são animadoras para as mulheres catarinenses. Até o fim de setembro deste ano, 3.370 moradoras do estado foram diagnosticadas com câncer de mama. O Outubro Rosa é considerado fundamental para alertar a população feminina dessa grave doença. O que eu observo é que o câncer ainda é um tabu muito grande. As pessoas ou não querem falar ou não querem ouvir, não querem em busca, não querem saber sobre, mas infelizmente, como eu comentei, o câncer não escolhe ninguém. Quando ele tem que vir, é uma modificação celular, ela vai acontecer em algum momento com alguma pessoa, ou com você, ou com alguém muito próximo da sua família. Toda mulher com 40 anos ou mais deve procurar um ambulatório, centro ou posto de saúde para realizar o exame clínico das mamas. Além disso, aquelas da faixa etária entre 50 e 69 anos devem fazer pelo menos uma mamografia a cada dois anos, uma rotina necessária mesmo na ausência de sintomas. O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de sobrevida, e se não tem cura, que é o meu caso, que já está em forma metastática, mas existe qualidade de vida. Graziele descobriu o câncer em 2011, com um diagnóstico médico que estimava sua expectativa de vida em seis meses. Encontrou no filho, que na época tinha quatro anos, a força para lutar pela vida, e se tornou exemplo para quem segue na luta para se curar do câncer. Eu queria fazer daqueles seis meses de vida os seis meses mais importantes da minha vida. E eu queria deixar uma marca registrada na vida dele, porque ele teria quatro anos e ele ia crescer sem uma mãe. Mas eu queria poder fazer memórias para ele naqueles seis meses de vida. E daí depois eu fui acolhida, a minha família foi maravilhosa, meu esposo foi maravilhoso, então eles formaram essa rede de apoio. Eu fui vendo que não necessariamente eu ia morrer, que a morte não tinha hora e data marcada como eu imaginei, e fui passando por todas as situações, fui sobrevivendo a cada momento, e depois com o acolhimento dos profissionais, com atendimento psicológico, bons esclarecimentos, eu fui vendo que existia vida além do câncer. E com este lindo exemplo de persistência e de luta pela vida, a gente encerra o Destaques da Semana. Mais informações do Parlamento você confere no nosso site, nas redes sociais e aqui na programação da TVA. Continue com a gente, até mais! Legenda Adriana Zanotto